Olá pessoal! Gente, no dia de hoje eu vou estar mostrando pra vocês que Chloe já colocou três ovinhos, tá? Então, tem novidade aí no ninho deles. Ainda não fiz a ovoscopia, tá? Tá recente os ovos ainda. Em breve eu vou estar aqui fazendo a ovoscopia, pra ver se estão todos cheios, né? Que eu ainda não fiz. Mas enfim, eu vou estar mostrando pra vocês agora. Dario está super bravo, tá? Tá me atacando muito. Quando eu boto a mão na gaiola, ele vem me atacar. Quando eu vou trocar comida, ele... Vou trocar comida, trocar água. Qualquer manuseio que eu for fazer na gaiola, tá? Ele já quer me atacar. Tá com o meu Itá. Que isso, nenê? Nenê lindo, que isso? Que isso, Dario? Bom, gente, eu vou abrir o ninho agora, tá? E mostrar pra vocês. Como vocês estão vendo, eu não vou abrir muito, tá, gente? Não vou tirar a tampa toda. Porque eles ficam muito agitados. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por dentro, tá? Três ovinhos. Eu geralmente eu marco com a numeração. B1, B2 ou B3. Ou marco número 1, número 2, número 3. Esse, eu tô marcando por letras, só. A, B e C, tá? É assim que eu vou chamar os bebês. Antes de saber o sexo deles. Então, já tem três ovinhos. Ela coloca um de assim, um de anona. Igual o H-Pornis também. E é isso, gente. Só esses três ovinhos. Não sei se estão cheios, tá? Não fiz a ovoscopia. Mas, em breve eu vou estar aqui fazendo a ovoscopia pra vocês. Tchau, pessoal, foi. Pé, céu? Pé, céu? Olha o caninho, já. Ele era bem assustado, tá? Agora ele tá bem bravo. É normal, né, gente? Ele de reprodução é assim mesmo. Ó, já foi simbora assustar os ovos. Chloe é uma boa mãe. Dar é a primeira vez agora dele como paita. Então, vamos ver como é que ele vai se sair. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado.